Dessa miséria, tu imagina, pois eu também quero dizer, compadre, que hoje está sendo o dia mais feliz de toda a minha vida, nós quatro aqui mostrando essa bondiça que tem um desmendor de um legado que com nós não adianta nem grito nem chicote. O meu coração tem que te obrigar.